E aí pessoal, a gente tá aqui no rapel do sítio do Bosco, que a gente veio gravar pra ver o nível de dificuldade aqui da descida, desce em cima da caverna, meu amigo Zé, instrutor de rapel aqui do Bosco. E a gente vai, enfim, um desafio pra ele. A gente vai dar uma, na verdade eles vão dar, um presente radical. É, quanto mais curtida aí nesse vídeo, se alcançar no mínimo 100 curtidas, a gente vai fazer um sorteio e vai dar esse presente radical. Ou aqui no rapel, você descer no rapel, de graça, certo? Esse presente. Ou na tirolesa, ali na frente também, que é bem radical, é bem legal. Falando sobre a segurança, segurança ótima, os cabos novos, mosquetão, freio de 8 também, excelente, escadeirinha ótima. É, capacete do melhor. Indica aí pra galera aí que tá assistindo o vídeo. Curte aí, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, vamos acompanhar aí a descida do rapel, beleza? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.